Ei seus bolsonaristas da cara de rapariga, você viu que foi que o presidente Lula fez 70 mil tuneladas de carne embarreirado lá na China, é, ninguém sabe se é o cabo é bolsonarista ou se é lulista ou se votou em Ciro Gomes ou em Simone Tete, só sei que o presidente Lula não quis nem saber, sim quem foi que ele votou, deixou de votar, ligou lá pro Sigipim, é, alô companheiro Sigipim, ô companheiro, após ter uma carne embarreirada aí companheiro de um brasileiro aqui, tá pra o senhor desembarreirar aí companheiro, e aí foi desembarreirado, você tá entendendo como é que se trabalha, você tá entendendo seu bolsonarista da cara de merda, seu bolsonarista da cara de rapariga, você respeita as caras, porque o presidente Lula tem respeito e tem moral por todos nós, eu tô dizendo isso, bolsonarista da cara de rapariga, esses bolsonaristas véi safado, é, que tem uns bolsonaristas sem vergonha, não esses colegas meus que votaram no Bolsonaro porque era, tinha de escolher quem ele quisesse, não, é aquele safado, é, que fica embolando pneu, que fica riscando, riscando, é, é, o cu no meio do chão, de perna pra cima, é, pedindo oração pra o presidente Lula, é, é, acontecer coisa ruim, é esse bolsonarista de merda aí que eu tô dizendo, né, o cabo aqui, que tem uma opção que vota em quem quer não, tá entendendo? Olha, seu bolsonarista, puxa saco, babão, é, tá vendo aí o que é um presidente que pensa no nosso futuro, no nosso país, seja lá quem for, seja bolsonarista, seja lulista, seja o que for Adelper, não, porque eu não tô com a mão, ó, tinha de tanto trabalhar, aí diz, faz o ele, faz o ele a puta que te pariu, seu fresco, é, é, não fique, não faça eu ficar zangado não, porque se você ficar, fazer eu ficar zangado, eu mando você, eu mando você botar aí um, um, no dedo do meu coração e deixar bem vermelhinho, é, é, pois é, viu? Não vem com o negócio assim, é, é, essa fresquinha aí, fica, títi, 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 é seu rabo, seu merda, agora compartilha o meu vídeo e começa a me seguir, seu bolsonarista da cara de merda, e, 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 e começa a adular o presidente Lula, eu quero ver você babando assim o presidente Lula, que nem eu, sou um babão original, assim, ó, é, 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 eu queria assim, ó, tá lombendo o presidente Lula, todo tempo, que nem aqueles boi começam a lomber assim o bezerro, é, desgraça, nós vamos comer a picanha mesmo, picanha, olha, é, o presidente Lula mandou desembarreira lá e o cabo vai ganhar muito dinheiro, vai produzir muito aqui no Brasil e a economia brasileira vai ficar muito melhor e aí a picanha cai mais um pouco e nós vamos comer picanha, seu fresco e carne de boi de agora pra frente nós vamos comer assim, ó, só comer um pedacinho dele e botar o resto pros gatos, é, é nós, companheiro, ai, 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 os bolsonaristas, desculpa, 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 eu não tenho nada pra brigar mais com os bolsonaristas, eu vou dar uma flor, vou dar uma flor pra você, então, hum, hum, bolsonaristazinho, é, não fica com a vida eu não, viu, seu moleque, eu descarco eu doido, viu, isso, eu roubo em zé no seu cérebro, nome do pai e do filho do Espírito Santo, pra meu filho ficar mais, mais assim, despreocupado com o homem de serviço, hi, 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 tô sentindo aqui, ó, um cheirinho de merda aqui, parece que tem um bolsonarista perto dele, hum, 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 é eu, bestado, que tô fedendo na merda, bicho, oxe, 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 ai, ai, agora, agora é de manterou o vídeo, de manterou o vídeo, hi, 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 Tchau, 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 tchau.